Tava sem inspiração pra escrever Pensei em você e agora eu tô fofo A gente faz de um jeito diferente Não liga pra ela Eu não sei doar nessa cultura Que meu nome é saco dura Grita RIPER! 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 Doar nessa cultura como odeia a ditadura Grita RIPER! 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 Não sei se é daddy, não sei se é dele Fazendo verso ao meu verso Você é daddy, eu faço minha rima Você não é puff daddy Pois tá rimando igualzinho a dele Aí, amigo, eu vou ter que assassinar Porque contra mim rima agora não consegue Não adianta você ser a dele Porque eu tô fazendo a rima Enrolling the deep web Fazendo verso, mas eu rimo profundo E faço verso bom, agora que é oriundo E enquanto eu rimo profundo, meu irmão Você não faz rima porque sempre quer tacar razão E meu verso agora é a razão da matemática Mostrando pra você que essa fita é mais que estática Eu rimo igual a dele, cê é comediante Eu rimo igual a dele, você é miss iniciante Mas cê entendeu, meu mano, agora eu te mato Pois cê é muito fraco na sessão do improvisado Cê falou do meu free, mano, cê tá ligado Cê falou do deep web, agora eu falo pra tu Cê falou deep web, minha banca é deep mob Deri Shark, coloca lá no YouTube, Malibu E você se tá ligado, parceiro da minha diretriz Falando do meu som, é deep mob Te mato em Malibu e comemoro na minha mansão em Paris Muitos barulhos para essa batalha Foco na votação Por ordem de rimas, quem gostou das rimas de mota faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas de deri faz muito barulho Dere um a zero em tudo que vai O que é isso, meu irmão? Cara foda massa e ele deu de luz Menos a roupa de mim, eu não ia pra mim Mais repetido que Chaves Depois do beat do Beb, vamos todo mundo gritar Nós é Guarulhos e Iraque Só que cê é muito fraco, Mota Cê tá ligado, mano, que só a rima que tomba Pois, se o Guarulhos é Iraque Eu mato esse cara que tá com fama ou todo de bomba Hein, eu tava aqui nessa rima Meu mano, cê tá ligado, porque é o puro nervosismo Na primeira batalha, só que eu vou ser campeão Mota, cê é bom, mas se contente com isso Hein, cê entendeu, meu parça Vem comigo agora, mano, é que não proceder Pois eu ganhei de um a zero Foi muito fácil, nem usei o meu talento Mano, pra matar você Só que cê entendeu Meu mano, cê tá ligado, agora parça Vem comigo, mano, eu sou sincero Cê pode até levar pro terceiro Seu idiota, que no final eu ganho de 3 a 0 Como que eu ia levar assim pro terceiro? Faço minha rima, então agora eu mostro pra você Irmão, que eu sou o Mike Cabreiro Sua é mob? É deepmob Faço minha rima? Esse é o convite Sabe por que minha mob é muito mais pesada? Mano, pode chamar a mobdic Faço minha rima, eu sigo meu tom Hoje eu tô com fogo em você igual no cigarro Por que cê tá no Paris, Paris, Houston Mano, agora só se ilude É a Adele com Paris, Houston Por que não consegue, mano, mais fumar seu Hollywood Entendeu, mano? Faço minha rima Por que eu tô matando Igual Robin Hood E cê não faz rima então agora, meu mano Por que eu tô em Hollywood Cê não Hollywood Terceiro! 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 Quem que é terceiro round? Grito o quê? Sander! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Vem, 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 vem Um, dois, três, vem Uou, 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 uou Mataram dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Mataram dos estudantes e a mais brava da cidade Só dava de qualidade, só dava de qualidade Cê falou de fumaça, de Hollywood Só que eu provo, mano, que agora cê é bem loque Cê falou de fumaça e Hollywood Eu te mato depois eu fumo weed Fico tipo Snoop Dog Mano, agora que a rima cê não consegue Que é Corinthians e Palmeiras Foi sempre o melhor derby E cê não consegue agora no round Eu te mato porque eu sou inglês Derby, count Só que o bagulho não vai ficar no momento Como é o maior derby Se os dois juntos tem três rebaixamentos O bagulho é chego na moral Tem três rebaixamentos E eu sou Santos Eu tenho os dois mundial Uou, uou, uou Olha, caralho, eu tenho os dois mundial Mas ainda é viúva do Pelé Uou, uou, uou Agora é um show Vira casaca e hoje é mais um gol do Gabigol Só que o bagulho é muito sério, cê é bequinha Eu sou viúva do Pelé Sua maior revelação é o Lulinha Vira casaca e hoje é muito fraco Cê é muito fraco, mano E eu só tenho revelação Volta a fazer suas marcas de roupa Que cê é ferreco Não adianta a seleção portuguesa Eu revelei deco E cê não consegue agora que é um show Fazendo um verso bom É o gol do Lied Show Ah, só que o bagulho é sério O gol do Lied Show Só que cê entendeu Agora eu te mato no flow Sabe por que cê tá muito rápido E eu tô em show Cê fala do Deco Mas é o Pelé que tem mil gol Uou Ele tem mil gol Faço a minha rima Essa aqui foi minha vez Mas quando foi a última vez que ele jogou Eu tenho certeza em 76 Uou Cê entendeu Só que o bagulho é muito sério Veja como eu sou incrível Jogou em 76 e ele é rei Deco jogou até em 2014 e nunca chegou no nível Uou E você vagueijou na disciplina Não chegou no nível do Deco E cê não nem no nível da minha rima Uou Agora eu me aproximo É Ralf pro Neymar Joga mais menino Uou Uma mão e segura Pra quem gostou das rimas do Dery Uou Só uma mão e segura Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Dez Doze Treze 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Parabéns com os gols! Mota o grande campeão da Copa!